Olá meu amigo e olá minha amiga, hoje aqui também nós vamos fazer esse canteiro aqui, que é o canteiro da Xória é quase assim uma forma de um S, você está vendo? Isso aqui tudo são canteiros que nós vamos fazer a manutenção da mesma, tirar todas essas ervas daninhas que está debaixo delas, tirar todas essas ervas aqui de Santa Luzia essa planta aqui, nós vamos fazer uma limpeza geral nessa Xória aqui, então isso aqui é a limpeza que nós vamos fazer nessa Xória tem a Xória, já está parte meio champanhe e tem a parte vermelha também, lembrando que essa planta ela se multiplica por estaquia ok? Então eu tenho um forte abraço, fica com Deus e que Deus abençoe você, grande abraço, um forte abraço inscreve-se no nosso canal para que a gente possa me dar informação para vocês